Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowon, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, Pim! Eu sou apaixonada por o mundo dos chás, yuppie, mix de chá, hibisco, folhas de louro, cravo e anis estrelado, esses são os benefícios, diminui o inchaço corporal, estimulante natural, regula o intestino, mix de chá, ajuda no crescimento do cabelo, contém ingredientes revigorantes, flavonoides e aminoácidos, melhora a circulação sanguínea do colo, cabeludo, antirrugas, melhora estômago, melasma, ótimo para emagrecer de uma forma natural. Chá da saúde e beleza, mix de sugestão de chá, que são um sucesso para seu bem-estar e saúde, a vantagem do mix de chá, que pode tomar quente quanto gelado, o modo de preparo após a fervura da água, coloque os ingredientes e deixe de infusão por 15 minutos, coeco e consumir sem açúcar, o que chá são aliados incríveis da nossa saúde e bem-estar, ajuda a manter a hidratação em dia e termogênica, chá sempre são bem-vindos, saudáveis e muito benefícios à saúde. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri